O colágeno tipo 2 é uma proteína fibrosa que dá suporte às estruturas do organismo, como os ossos, pele, tendões, vasos sanguíneos, oferecendo firmeza, maior flexibilidade às articulações e resistência. Ao completar 30 anos, a diminuição da produção de colágeno ocorre gradualmente, mostrando a necessidade de suplementação. Então, o colágeno tipo 2 é o não desnaturado e não hidrolisado, ou seja, com sua estrutura intacta necessária à sua atividade no organismo. As cartilagens são formadas basicamente por proteoglicanos, que são macromoléculas responsáveis pela regulação da hidratação e pelo colágeno tipo 2, que é a proteína estrutural responsável pela atração e firmeza do tecido cartilaginoso. A expressão do colágeno tipo 2 está relacionada principalmente à presença do colágeno tipo 1, por isso que é bom uma combinação dos dois. Quais os benefícios desse produto? Prevenção de osteoartrite, com a diminuição natural da produção dessa proteína após os 30 anos e devido ao envelhecimento, a osteoartrite ocorre em pessoas mais suscetíveis. Não é nada mais do que o desgaste da cartilagem de partes do corpo, gerando como reflexo a dor e o incômodo. O colágeno tipo 2 previne tal situação, repondo esse colágeno. Age na saúde da articulação, ele não é somente utilizado quando o problema articular está instalado, ou seja, ele é um preventivo e ainda está diretamente associado com a prevenção dessas condições desfavoráveis que acometem as articulações no organismo. Diminui sintomas de inflamação nas articulações, porque a inflamação está relacionada ao sistema imunológico, que fica atacando corpos estranhos, na qual o resultado é a sensação de dor e incômodo. Como o colágeno dessensibiliza o sistema de defesa do organismo, a inflamação não ocorre. Também fornece mais flexibilidade articular e é uma consequência favorável a essa flexibilidade, que é melhorada, auxiliando na prática de exercícios físicos e atividades da rotina, como a movimentação natural do corpo, sem gerar nenhum tipo de incômodo referente aos problemas da falta ou diminuição do colágeno. E restaura a capacidade de força física, que é uma consequência de todos esses itens citados anteriormente. Além de ajudar com relação aos movimentos do corpo, também acaba atuando indiretamente em problemas secundários, como sobrepeso, obesidade, diabetes e outras doenças crônicas ou comorbidades presentes. Importante frisar também que é um suplemento com embasamento científico, seguro, confiável e muito bem tolerado. Seu uso não substitui uma alimentação saudável e se precisar de ajuda com a sua alimentação ou suplementação, chama a Nutri e agenda sua consulta online para que você tenha melhores resultados e cuide da sua saúde. Espero que você tenha gostado. Deixe um like, deixe um comentário, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Obrigado.